Convite para o Quintal de Imitação, dia dezessete de dezembro, sexto Quintal da Imitação em Iraí, início às vinte e uma horas, no Ginásio de Esportes, estarão no palco os imitadores dos seguintes artistas, Aba, ACDC, Carmen Silva, Charlie Brown Jr., Dino Franco e Moraí, Disney Frozen, Grupo Caveirá, Inimigos do HP, Irmãs Galvão, João de Almeida Neto, João Luiz Correia, José Cláudio Machado, Luciano Pavarotti, Miro Saldanha, Nayara Zevedo com Maiara e Maraíza, Teixeirinha, Trio Parada Dura, Zé Neto e Cristiano, Os Monarcas e Wesley Safadão. Não haverá cobrança de ingresso, participe e divirta-se! Não haverá cobrança de ingresso, participe e divirta-se!